Oi queridos, estamos no nosso terceiro dia de jejum e hoje nós estamos orando e agradecendo e pensando sobre a fidelidade de Deus, né meu amor? Deus é fiel todo o tempo, mesmo quando nós não somos fiéis, Ele é fiel. E a minha palavra pra você é não desista nunca, não dê lugar aos seus sentimentos, às vozes, né? Nós pregamos sobre isso esses dias. Lembre que Deus continua sentado no trono e é Ele quem governa. E se Ele governa, governa para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Nosso Deus não é um Deus de dúvida, Ele é um Deus de certeza. E Ele é fiel pra cumprir tudo aquilo que foi prometido na tua vida. Creia nessa palavra e creia e descanse na fidelidade do Senhor. Que Deus te abençoe.